Podem me chamar de mini sempre tentando me diminuir Não importa como me chamam, eu sempre vou conseguir evoluir Crescendo, pisando em cabeça, mostrando que o seu rap ainda é simplesmente doença Principalmente tem que ter conteúdo intelectual Usar a sua cabeça e também o emocional na caneta, mostrar o seu sentimento E quando você mandar um freestyle também estar atento, isso você não consegue fazer Por isso que na minha frente começa a apodrecer Mini Hero chega ou tanto faz se é big E ele te mostra que também, mostra que o rap não tem intriga E do mesmo jeito, ele tá pronto para a briga Demorou meu parceiro Demorou meu truta Agora eu vou te falar Falou que minha rima é doença Porque ela vai te matar Demorou, agora eu vou dizer Ela vai te matar parceiro Agora você vai adoecer seu cuzão Eu chego demonstrando de que são Acabo com você parceiro, essa é minha missão Agora minha ideia prospera Acabo com você, minha missão é matar todas essas pelas Então se eu vacilar vou te dizer Agora meu truta, não adianta, você não vai vencer Parceiro, essa é minha conduta Eu não vou perder parceiro, para nenhum Demorou parceiro Essa é minha crença Eu vou provar parceiro que no Alencastro dá para fazer uma rima usando a inteligência Você tá ligado meu truta, que eu vou falar Não adianta usar esses linhos, nem com ela que isso vai se esquentar Agora parceiro eu me prospero Porque para se esquentar vai ter que ser É choque de ferro Você entendeu porque é energia Eu chego meu parceiro e toda a galera já contagia Então meu truta, segue na disputa Eu vou falar que eu vou te bater Igual cusão bate e puta Eu chego, bro, para te falar Eu chego meu parceiro demonstrando Essa aqui é a nova era Você tenta me bater, mas sabe que não vai aguentar Porque aqui não é puta, então sempre vai revidar Então vem, acha que é a doença Mas você sabe que eu tô com o corpo fechado Essa é minha crença Tenta me adoecer, continuo saudável E com meu rap que também continua sendo admirável Pode me xingar quanto você quiser A rima inteligente vem de quem tem mais fé Improvisando mesmo, continuando de pé Sabe para onde vai ir, porque não perde para quem é da ralé Vem falar que eu sou pela, mas eu não sou Porque você tá ligado que para mandar informação eu uso o meu flow Tenta me atacar fazendo não com a sua cabeça Mas você tá ligado que continua sendo uma doença